Chama, chama mais uma prova aqui no Big Boga, verão, o reality bruto, é o seguinte, nós estamos aqui com todos os participantes e a gente vai a prova do pedalinho, prova do pedalinho, uma prova fitness, uma prova bacana, tranquila, entendeu, onde você vai só dando um grau aqui, pedalando, faz a volta na lancha e volta pra cá. Vamos aqui com os participantes, vai aí o galo no pedalinho vermelho, biró no amarelo e tu vai também? E ferinha vai nesse outro aqui no vermelho, o lindão de mamãe. Então vamos agora aqui, é o seguinte, é pra você, é o ferinha. Eu falei que dá a volta na lancha. Dá a volta na lancha, atropela aquele caba que vai ali que é o marinheiro Manel e volta aqui, quem chegar aqui primeiro ganhou. Valendo o quarto do Lida, que é lá na cobertura, Valendo o quarto do Lida com o mordomo, com o café da manhã no quarto, com o mordomo, com o café da manhã no quarto e também com uma serventia de serviço de bordo, serviço de acasalamento. Vamos lá, é assim, tá entendendo, não é que vai um serviço profissional, um serviço profissional de camaradagem. Olha o cozinho, é, olha o carro aí, vai, bora, bora. Big Boga Brasil 2022, o reality. Vamos agora, agora pra fazer a prova aqui, vamos lá. Galo na vermelha, seguinte, bota o pedalinho, bota a quilha pra baixo, pronto. Obrigado, é o seguinte, vamos com a corda aqui, que nós vamos amarrar o pedalinho do galo, que ele não ganha, eu vou lá pra dentro e amarrar aqui, vocês vão ver o outro lado aqui. E o pedalinho do galo aqui pra gente fazer a fuleração. O pedalinho do galo aqui pra gente fazer a fuleração. O pedalinho do galo aqui pra gente fazer a fuleração. Tu corre ali antes que o galo sair e amarra no ferro, o ferro que tu traz ali, eu não posso me baixar não, senão cai sem ele e vem, sem ele e vem. Vai, sobe, ajuda ali, ajuda ali. Ajuda ali, ajuda ali, Birol a subir, ajuda ali, Birol a subir, vai amigão, ajuda ali. Vai, Birol, uma das cenas mais lindas que eu já vi. Birol, pedalando, vai ferinha, vai Birol, vai galo. Rapaz, que cena linda, Birol, no meio do oceano Atlântico. Birol, que coisa linda, Birol, que coisa linda. Birol, que coisa linda. Como é o bodyhawk inglês? The cooked goat, the blind, rooster, and the little beast. Ferinha, galo, seve, bodyhawk, tudo em inglês. That's the way. That's the way, hein? Ei, ei, chega não, chega não, pronto. Ei, 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 eu vou segurar, vou segurar o galo ali, vou segurar o galo. Pra cá, volta, volta. É pra lá, ué. Chega, chega, Birol, pra cá, Birol. Ele vai ganhar. É pra lá, galo. É na outra, é lancha. É na outra, é lancha. É na lancha, mano. Vai. Aqui, mano. Birol, dá a volta na lancha, Birol. Ali, ó, nessa aí, nessa aí. Vai, Birol, vai, Birol, vai, galo. Ferinha, tá mais perdido que chega em tiroteio. Vai, galo, dá a volta na lancha, galo. Vai, arrocha. Ferinha. Ferinha. Pra cá, ferinha. Pra cá, ferinha. Remante com os pés, mano. Qual é a fuleiragem? Vem, galo, vem pra cá, galo, pra cá, galo, pra cá, galo, pra cá. Galo. Volta, galo, pra praia, galo, pra praia. Ô, meu, eu nunca vi um negócio pra dar um contraste tão bom. Um negócio bonito desse Birol charlando, todo inchado. Parece um cururu. A questão, vocês podem ver, ferinha, daqui dois meses chegando na costa da África. Ferinha, você viu o mago, velho? No marco, não. Entendeu? A marra e ele engorda antes de matar. Lá vem, lá vem, galo. Lá vem, Birol. Bora, Birol. Açuleira. Vai, Birol, vai. É a base do momento. Vai, galo, Birol. Galo, Birol. Chegar. É a chegada, mora. Quem é que vai chegar? Tem que ir na terra. Tem que ir na terra. Tem que ir na terra. Na terra. Na terra. Vai. Na terra. Vai, galo. e ganhou. Vai, vai. Vai, galo. Ferinha, passou. Ferinha, passou. Ferinha, passou do galo. Vai, galo. Vai, galo. Vai, galo. Ferinha, passou do galo. E ganhou. Boa, rapaz. Ferinha, passou. Virou! Virou, passou. Virou! 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 Virou passou também! Vai galo! Vim primeiro galo! Parou! 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 Você ficou parado! Estou parado galo! Galo parou! Tá vindo primeiro lugar! Ele tá vindo primeiro mas! Ele tá vindo primeiro mas! Primeiro lugar o galo tava! Sem força! Sem força! Segurando agora filho de rapariga rapaz! Não! Mas essa corda aqui é dela! Segurando agora moça! É dela essa corda! Segurando agora rapaz! Essa aqui não! Segurando agora rapaz! Segurando agora rapaz! Virou! Virou! Virou rapaz! Vai não! Segurando agora rapaz! Vem que filho de rapariga rapaz! Meu puto eu não fosse aqui! Não foi não! Eu ia ganhar rapaz! Não foi não! Não foi não! Não foi não! Não foi não! Ele perdeu! Ele perdeu! Ele perdeu! Eu ia ganhar! Não foi não! Foi a corda dele! Foi ele! Você segurando agora rapaz! Como é que vai passar? Segurando agora aqui! Ei galo! Não segue no feio não! Não foi não! Não foi não! Sobe de novo! Sobe de novo! Sobe de novo! Não existe o negócio desse não rapaz! Sobe! 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 Não foi mesmo rapaz! Vamos lá! Deixa lá! Calma, calma! Deixa você entender Se eu nãooso de novo tem mais de novo! Sobe de novo! Tchau, tchau.